Muito obrigado. Conta pra gente, a partir de que dia as pessoas começam a receber o cartão? Como é que pode ser usado? Explica pra gente, secretário. Luares, já começaram a receber os cartões, né? Já tem em torno de quase mil famílias que começam a receber os cartões a partir dessa semana, né? E em até 10 dias, elas devem receber em suas casas todos os cartões, né? Esse cartão, Luares, permite com que essas famílias tenham 300 reais por mês pra comprar engêneros alimentícios. Então, esse cartão, ele passa em mais de 600 estabelecimentos comerciais no município de Goiânia. É o cartão da bandeira Alelo, é um cartão alimentação utilizado na iniciativa privada também. Então, todos os estabelecimentos comerciais que passam esse cartão Alelo, essa família vai poder começar a passar o cartão já a partir de agora, né? As famílias que já receberem o cartão, elas já podem habilitar o cartão, é um aplicativo que elas têm que baixar no celular, habilitar esse cartão e já ir fazer as compras do mês, já garantir o arroz e o feijão pra essa semana já. Secretário, então com esse cartão, as famílias não têm acesso a dinheiro, mas a crédito para comprar no supermercado, na mercearia, no local que é credenciado, né? Prefeito, Láris, a ideia do programa do município é levar o alimento pra essas famílias, né? Então, o cartão, ele não pode sacar o dinheiro, o cartão não pode ser utilizado em outros estabelecimentos comerciais que não sejam de venda de alimentos, né? Ou seja, não pode passar num restaurante, não pode passar em nenhum outro lugar, o cartão não pode ser utilizado pra pagar nenhum tipo de conta, ele é especificamente pra aquisição de alimentos e apenas em estabelecimentos comerciais dentro do município de Goiânia, né? Então, não adianta pegar o cartão e ir pra outra cidade que também não vai funcionar, tem que ser pra famílias goianienses em estabelecimentos comerciais de Goiânia. E quantos cartões, quantas pessoas serão beneficiadas nesse primeiro momento? São quase mil cartões que vão ser feitos a partir desse primeiro lote, né? E a meta, Láris, é que a gente faça mil cartões por semana. Então, é mil cartões essa semana, na próxima semana mais mil, e assim seguindo até que a gente chegue aí nas 24, 25 mil cartões. Agora, secretário, quem não fez a inscrição, ainda dá tempo de fazer o cadastro? Claro, dá sim, Láris. Até o dia 31 de março, as pessoas podem fazer o cadastro. Essa é uma pergunta, inclusive, importante, Láris, porque nós estamos recebendo poucos cadastros, né? Nós estamos aí com um pouco menos de 5 mil pedidos de cadastro, e a gente já tinha uma expectativa que já teria aí mais de mil pedidos de cadastro até o momento. Então, nós reforçamos aí que aquelas pessoas que estão precisando, que estão necessitando desse cartão, dessa ajuda para ter o alimento na sua casa, para atender a sua família, né? Que faça o cadastro, que procure a Prefeitura de Goiânia para fazer o usufruto desse benefício. Quem é que pode solicitar esse benefício? Famílias que residam em Goiânia em imóveis até 100 mil reais de valor venal. O valor venal é diferente do valor comercial do imóvel, Láris. Então, é o valor venal que é calculado para o IPTU. Então, as pessoas têm que olhar no seu boleto lá de IPTU, ou se não souber, procurar a Prefeitura, procurar o Atende Fácil. Então, todas as residências são mais de 130 mil residências que se enquadram nesse valor venal de até 100 mil reais. E os residentes, ou seja, as pessoas que moram naquela residência, que vivem naquela família, nenhuma delas pode ter emprego formal. Emprego formal é emprego de carteira assinada, ou ser dono de algum estabelecimento comercial, alguma atividade econômica. Ou seja, se faz só uma faxina, ou se faz um bico, essas pessoas também enquadram no programa e podem procurar a Prefeitura de Goiânia para se cadastrar. Quem mora de aluguel, secretário? Como é que faz para comprovar o endereço, comprovar o imóvel que ele mora? Láris, nós estamos facilitando tudo nesse quesito, né? Porque nós também queremos atender as pessoas que estão morando de aluguel. Então, ou ela pode ter o contrato de aluguel. Se não tiver o contrato de aluguel, ela vai mandar para a gente um comprovante de água, luz, telefone, cartão de crédito, qualquer coisa que chegar lá no domicílio, que esteja no nome dessa pessoa, a gente vai aceitar como um comprovante de residência, né? E ela digitaliza esses documentos e encaminha no sistema. Até mesmo uma procuração de próprio punho, viu, Lóris? Nós recebemos aqui, eu tenho um caso concreto aqui, que foi feita uma declaração de próprio punho. O proprietário escreveu num papel, com a própria letra, ó, fulano reside no meu imóvel, não paga aluguel, eu cedo o imóvel para a pessoa, ela está passando necessidade. E nós pegamos essa declaração e aceitamos, e essa pessoa já está recebendo o cartão agora, junto desses mil cartões que foram liberados. Então, lembrando o seguinte, atenção você que está em casa agora, as inscrições, você pode fazer o cadastro até o dia 31 de março agora, através do site da Prefeitura, que é... Repé, fala para a gente aí, secretário. Goiania.go.gov.br Entrou no portal da Prefeitura, vai ter um banner alaranjado, Renda Família, clica no banner que você já vai para a página de cadastro. Lembrando o seguinte, vamos dar um exemplo bem claro, né, secretário? Por exemplo, uma doméstica, uma faxineira, uma diarista que não tem carteira assinada, um prestador de serviço que às vezes ganha bico, né, que trabalha por diária, é uma pessoa que não tem emprego, não tem carteira assinada, é isso, né? É isso, é exatamente isso, Lário. Então, aquelas pessoas que não têm emprego formal, ou seja, que o meio de subsistência caiu muito agora com a pandemia, né, porque está mais difícil conseguir um bico, está mais difícil conseguir um emprego, está mais difícil conseguir alguma coisa para ter uma renda, e a gente sabe que tem muitas famílias aí precisando desse auxílio nesse momento para poder comprar o arroz e o feijão e garantir o alimento da família nesse momento. Ainda, eu quero agradecer o Alessandro Mello, que é secretário de Finanças aqui de Goiânia. Secretário, muito obrigado aqui pelas informações, boa tarde para o senhor. E aí Bom,